A separação entre Key Alves e Gustavo Benedetti é o que eu vou te contar nesse vídeo, fica comigo até o final. Não saia desse vídeo. Antes, dois recados importantes e bem rápidos. O primeiro, deixa o like nesse vídeo, porque você deixando o like, esse vídeo vai para mais pessoas. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que eu trago aqui. O segundo recado, se você quer aprender a fazer dinheiro pela internet, trabalhando do conforto do celular, eu vou deixar o link de um mini curso gratuito, de graça, não vai pagar nada, aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Agora vamos para a notícia. Key Alves e Gustavo Benedetti não são mais um casal. Os ex-BBBs estavam juntos desde a estreia do Realty, no dia 16 de janeiro, e estavam colhendo os frutos da exposição toda aqui do lado de fora. Apesar da grande quantidade de fãs que torcia, e torce ainda pelo casal, pela continuação do romance do casal, não foi para frente. Vou ler aqui a declaração do Gustavo. Ele soltou uma nota que diz Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Ela é incrível e por isso não quero seguir e lá na frente machucar, afirmou o Gustavo. Foi ele que separou. O motivo ainda não veio à tona, ainda não se fala do motivo, nenhuma rede, nenhum portal está dizendo. A Key Alves agora nessa madrugada entre segunda e terça-feira postou no stories dela uma foto chorando. Isso aí chamou a atenção de todo mundo, dos fãs. E é isso. Assim que tiver a atualização eu trago aqui para vocês outras notícias também. Então até o próximo vídeo.